E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, de Among's, rapaziada. Hoje, rapaziada, vai acontecer o melhor vídeo aqui na Casa do Lago. Reuni toda essa galera aqui, olha o tanto de gente que tá jogando Among's e olha a rapaziadinha aqui. Mano, sem mais enrolação, começa o grande jogo, rapaziada. Oxi, que tá bom, tem que dar, hein, professor? Thiagin, meu nome não, mano do céu, você já sabe como funciona Among's. Quem não é impostor para de gravar a tela? Cai, cai. Rapaziada do céu, vamos fazer aqui as missões. Já mataram? As missões mesmo, não lembro. Morco não fala, morco não fala. Não, eu não morri. Eu achei que fosse um saco aqui. Mano do céu, vai as missões, ó. Peraí, peraí, eu posso denunciar? Eu não lembro. Pode, sei que ela também. Opa. Eu posso denunciar. Eu vi um corpinho. Ó, eu vim aqui falar, eu que denunciei aqui, ó. Então é o seguinte. Por mim. Mas eu denunciei. Tá morto. Eu falo. Eu denunciei aqui, eu vi um corpo na sala das câmeras, morto, foi o... Não. Eu. É, essa foi o meu. Eu entrei na fase também, viu? Bom, ó, em minha defesa, vamos lá. Tava eu, o Felipim, e o Bruno, e o Aviator, e o Mosca, tudo lá na direita. Cês tava na esquerda. Na administração a gente tava. Eu vi o Renan Fiorini, passou por mim, vazou. Eu já morri, meu filho. Então, eu tô falando que eu vi você, depois eu não vi mais. O que eu vi, eu passei, eu vi o Mosca, eu vi o Felipinho, e eu vi o Renan. E nesse momento eu achei o Renan morto. Cê viu o Felipinho? Então eu acho que é o Felipinho. É o Felipinho, viado. Eu tava com o Renan, com o Mosca, mas cê tava na administração. Não, ó, cê tá na esquina aqui, né? Eu já dei meu voto. Eu já dei meu voto, tá aqui. É o Felipinho, porque cê tá estragando a nave, e cê tá estragando a nave. Eu tava fazendo a missão, viado. A administração. É o Felipinho, é o Felipinho. É bom, manda eu embora, cê não perdeu o meu voto. Não, eu acho que é o Bruno, por que o Bruno tá falando isso? É o Felipinho, eu já tava de seu lado? Não, manda eu, eu tava na minha missão. Ele tá sem o Zab, e tá falando do grupo. Não vou votar em ninguém. Eu vou votar no Felipinho. Ah, eu votei no outro. Mano, eu votei no Felipinho, porque eu pensei que... Eu não sei. Nossa, Felipinho. Felipinho, vou embora. Você vai votar no meu que é o Felipinho? Sai, Felipinho. Mano, foi... Foi? Eu era, só que eu não matei nenhum dos dois. Eu não matei nenhum dos dois. Ele me acusou falso. Oh, maluco, velho. Era mesmo. Era um rato. Eu não tinha feito nada, hein? Foi? É dois, dois. Você estragou a nave. Não estragou a nave. Não tinha feito nada ainda. Vamos começar o outro. Não, agora entra agora. No próximo aí, Tiago. Vamos aí. Já vai ter uma nave já. Tomei no rato já. Cara, quero entrar, porra. Cadê a missão? É uma pontinha aí, ó. É uma pontinha aí, ó. É a próxima. Não estamos indo pertinho. Não! Nossa! Não vamos falar para a vó, não? Vamos falar para a vó, não? Palavra bonzinha Renato, suspeito, Renato Eu tava com você, Léo Mas eu cheguei na sala do meio ali, depois do coisa Quem desceu ali foi a Dani E eu tava na sala Renato, é você! É você! Porque eu tava com a Dani o tempo todo Eu tava com a Dani o tempo todo É você, Renato Eu não sei, Renato O Renato passou por mim também Ele matou e denunciou, velho Você matou e reportou, Renato? Na hora que eu sair da nave O meu fantasma vai puxar o pé de você Gente, é o seguinte Ou é o Renato que matou e reportou Ou ele tá falando a verdade de a Dani Eu tava resolvendo a nave E eu tava resolvendo a gente Pra quem fica com uma flechinha que você tem que segurar bem no meio Então mentira, porque isso é do outro lado Não é, é o que você tem que fazer só A Dani teve a oportunidade de matar e me matou Não, porque eu tava do lado T casar com uma nave É o Renato Foi você na verdade É o Renato Drly docente Não, eu fui no裡 Que massa vai salvar a nave Renato da analyse da nave E aí o impostor da nave! Esperou pra entrar tudo! Nossa, é ele já! Aí amigos, tchau! Não fui eu! Boa! Caramba! Não era o impostor da nave! Não era o impostor da nave! É a Dani! É o meu! Ah, sai daqui, Malu! Sai fora! Sai fora! Obrigado! Do nada, o Bruno não encrespou comigo, mano! É, mas assim, teve como uma criança! O Léo tá... Ele foi impostor, pá! Já nem vai iniciar o jogo! Eu pensei que eu ia ser você! Sai fora! Você vai ver isso! Eu sou bom nisso aqui! Sai! Que que é você? Ah, meu Deus, sai! Nossa, como é que ele resolve essa missão aqui? Hummm! Sai! Sai! É, mano, ó! Opa! Opa! Eu tô botando a emergência aqui que eu quero falar! Eu tô com medo da Dani! O Teco falou, nossa, essa missão é mó difícil de fazer! E tava parada na frente de negócio que nem missão tinha! Não, é, Pedro! Eu vi uma outra parada! Não, é, Pedro! É que as missões são diferentes, ô, Bruno! As missões são diferentes, viado! Cada um cai com a missão, não é igual pra todo mundo! Com o comportamento, acho que a Dani! Eu andei perto do Léo! Eu andei perto do Léo! Eu andei perto do Léo! E ninguém fez nada comigo! Eu andei perto do Léo! E eu andei perto do Léo! Eu andei perto do Léo! Dani, é você, Dani! É o Mosca! É o Mosca! É o Mosca! Coitado do Mosca! Coitado do Mosca! Primeira vez que você tá jogando! Não, eu juro, eu fui! O Mosca tava assim, ó! Tá fazendo card de sala em sala! Quem você acha, o Mosca? Dani, é Dani! Vocês vão eliminar alguém que tá ajudando! Ó, quem tava comigo era o Bruno e o Boca, só! Ninguém fez nada também! Eu tava com o Boquinha e ele também! Eu corri do Boquinha! E você correu de mim? Vocês me mandaram? Eu falei! Sério? Caramba, manda! Quem que é o impostor? Nossa, dá pra ver as câmeras! Que legal! Ah! Fela! Ah, eu tô vendo vocês passando aqui, viado! Ai, gente, a nave vai pegar fome, hein! Ai, você ouviu ali! Vai trocar! E depois você vai lá! Nem lembra como é essa... Tá ficando ali em cima, Boca! Você tá do meu lado! Chega aí! É! E aqui em cima! Rapaziada do céu! Esse fantasma aí vai te ajudar lá aí, viu! Nossa, mano! Não tô vendo nada, tá ligado? Baixa aí o fone de ali! Aqui! Opa! Junião! Junião! Vixe lá vem! É o Léo! Eu tava no dormitório e na hora que eu entrei no dormitório eu flagguei ele entrando no tunelzinho e saindo fora! É o Bruno! É o Bruno! É o Léo! É o Léo! É o Léo! É o Léo! Ele teletransportou! Ele sumiu! E subiu pro outro quarto! Fala isso comigo! Morto não fala! Mas eu ainda tô aqui fora da nave! Ó, grudei na porta da nave, assim, lá fora! Tô com frio! Impostor não denuncia impostor! Então o Bruno é inocente! Nossa, você vazou da nave? Você acha que eu ia denunciar o Felipe? Bom, olha o seguinte! É o Léo que eles teletransportou um pouquinho! Tá, se eu não for impostor, tira o Bruno! Porque não... Você morreu? Opa! E o Léo tá morrendo com o Borquinho ainda que eu tava vendo! É! Peraí, peraí! Quem que tá? De verdade? De volta com o Léo, mano! Espita aí! Os teletransportaram errado! Mosca, mosca! Vamo... Vamo... Só entra no túnel! Só entra no túnel! O impostor! É quem é impostor, tá ligado? Eu não fiz isso! E se sair mais um da nave, o impostor vai ganhar o impostor! Eu não sou impostor porque eu... Eu eliminei o Felipinho! Por que eu ia eliminar o Felipinho? Eu que falei que o Felipinho... É! Mas você só perdeu! Não tinha lógica! Eu sou impostor, eu venho de ser impostor e eliminar o impostor! Então, volta! Volta para o Léo! Eu já votei no Léo, já! O que é o teu nome? Ah, viado! Eu não sou! Ué, mas foi o que eu sabia! Ah, mas... Você... Você vazou na hora errada, Léo! Ah, eu tô jogando uma... Vai, moça! Pode você votar aqui! Vai, moça! Vota no Léo! Vota quem? Vota no Léo! Ah, eu vou votar no Mosca! Não sei! Dois no Léo e um no Mosca! Para nada! Não, o Mosca também eu voto no Léo! Não, o Mosca também eu voto no Léo! Não, o Mosca também eu voto no Léo! Opa! Caraca do Nitro! Não foi, mano! Eu não era impostor! Não era! Eu falei! Jota Nitro! Vai fazer o que vocês quiserem! Peraí, é o Mosca, mano! Ah, peraí! Eu falei do início! Eu falei! É o Bruno! Que que tá? Que que tá? Olha aí, carai! Eu treco o Mosca! Eu treco o Mosca! Eu treco o Mosca! Eu treco o Mosca! Caralho! Olha! O Léo! Bugou o C pra mim! Você teletransportou muito, velho! Nossa, Bruno! Eu nem sou impostor! Como que você dá uma aviça dessa? É porque eu tô ligado! Era eu esse tempo todo! Eu sabia, Gabi! Fala aí! Essa missão foi difícil! Você que era impostor, cara! Toma! Vitória! Agora você ganhou! Agora eu quero entrar! Eu vou mostrar pra vocês como é! VACILÕES! 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 Era o Teco, velho! Eu tava na Tô com a Playaganger! A mesma coisa toda vez que a Tô com a Playaganger! Partiu! Mais um jogo de Among Us! Vamos ver quem é o impostor, mano! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Vamo ver se eu sou... Hummm! Tem dois impostor, hein! Eu escutei a palavra! Pô, sincroniza aqui o meu. Ah, então. Ah, então você é, então. Fazer as missão, meu povo. Fazer as missão, rapaziada. Opa, opa, opa. Olha, tu passava a principal pra ninguém falar nada, hein? Não pode falar agora, hein? Não, eu e o Fiorini. Pode falar agora, hein? Não pode falar. Só na hora que for reunião de todo mundo. Mano, você tem uma bosta, hein? Bora, 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 bora. Sai daqui. Mano, eu tô com medo, velho. Opa! Um passe, cartão. Mais devagar. Ô, deixa sem som, por favor. Eu já descobri o que é, eu já descobri o que é. Aperta, aperta. Vou apertar, vou apertar, vou apertar. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo apertar, tô indo apertar. Calma aí, tô indo lá. Tô indo lá, vou apertar. Tá, o botão vai apertar em 3, 2, 1. Apertei. Aham. Fala, Thiago. Fala, Thiago. Fala, Thiago. Eu vou apertar de novo, mas eu vou botar no C também. É o TEC não. Agora que eu vou botar em mim mesmo. Cadê, cadê o TEC? Cadê o TEC? Ah, você expulou. TEC o TEC. E eu acho que quem acusa é o acusador, hein? Eu também acho. TEC depois é o Thiago, hein? Nossa, todo mundo tá com o tempo, mano. Todo mundo tá com o tempo, mano. Todo mundo tá com o tempo. Thiago, é ruim, você vai ter isso, hein? Se lascar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que é o Thiago, hein, mano. Então será que é o fantasma? Ou o fantasma fala? Não. Mas ele faz missão. Cala a boca. Pode ajudar. Cala a boca de hoje aqui, tá? Mano. Ô, Thiago, Léo, eu vou seguir você, Léo. Sai fora. Vou seguir você, Léo. Ó cuidado, Léo. Ó a faca. Ó a faca, Léo. Vai, mata. Vai, fala pro vídeo, Thiago. Mata, mata, Léo, mata. Léo, você vai entrar no caninho, Léo? Vamos falar agora. Ah, foi mal, esqueci. Ah, morreu, Thiago. Ah, não, não. Vou gravar, não. Mano, esse é tão legal. Eu queria ser impostor, mano. Mano, o meu sonho é ser impostor. É, o sonho de todo mundo, hein, né? Mitchell Latch. Quem que é Reginal? Reginaldo Garcia. E aí, Gerardo? Vamos fazer uma corridinha? Eu tenho até salva pessoal, hein? Ai, gente, mata alguém aí. Eu achei a câmera que eu não lembro, Marcos. É na esquerda, é na esquerda. Esquerda? A última vez que eu joguei foi aqui, mano. Ah, ninguém vai matar ninguém? Tem dois impostores, ninguém vai matar ninguém. Opa! Tá pertenciado. Quem morreu? Eu tava com o Léo na câmera de segurança, fazendo o negócio do fiozinho. Eu também tava. Tava com você. Tava junto comigo, né? Na verdade, eu fiquei andando com você pra nós dois, não sei o impostor. Quem achou o corpo? Quem achou? Quem achou o corpo? Foi o Bruno que reportou. Fala, Bruno. Bruno ou safado? Não vi nada, só vai ver o Bruno. Não, mas aí você falou. Eu acho que falou muito, tava lá no campo. Esquipa. Vem, achou o corpo, não viu nada. Fala, esquipa. Pular voto. Pular voto. Lá embaixo ali, ó. Olha só. Ó, embaixo na esquerda. Vamos pegar o cara que tá fazendo os bagulhos, tá ligado? Seus bobão, bobão. Não faz igual o Thiago Reis. Ó, em defesa do Bruno eu fiz uma... Eu fiz uma... Tesque com ele lá na administração. É, Bruno. Tu faz isso. Desculpa pra lá, viu? Ah, bom. Caramba. Eu coloquei a ideia. Eu fiz isso aí. Ele, ó. Tá ganhando? É, sim. Mano, tá difícil, mano. Tô descobrindo quem é um impostor, rapaziada. Tá difícil, velho. Conseguiu o Renan Fiorini. Se afasta pra lá, Thiago. Opa, opa. Sai, sai. Ó, vinha aí. Tá tudo bom? Ó, os caras. Ih, olha a célula, mano. Olha um C aqui, mano. Não é um... Tá um silêncio isso aqui, cara. Opa! Tá concentrado. Peraí que tô fazendo... Opa! Ei! Achei. Já sei quem que é. Eu sei quem que é. Quem que você acha que é? Não, não, acho. Tenho certeza. Calma aí, pai. Quem tá de rosa, um bocadas. O Boquinha passou por mim. Eu achei o cadáver. E eu vi o Boquinha matando pela câmera de segurança. Aeeeee! 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 Cê matou um post? Ae! Bateu um post, hein? Bateu um post. Mas correi um TRA. A volumes do TR. Vem comigo, vem comigo. Vem com vocês também. Ali, aqui, aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas só dá pra ver isso? Só. Vem comigo, vem comigo. Opa, parece que eu vi alguém que sumiu ali. Vai. Achou eu? Já acabei minhas testes. Achou eu, Tekken? Eu tô igual o Elton aqui, viu? Já acabei minhas testes. Ó, se alguém me matar. Deixa eu ver. Quem tá de laranja? Porra lá. Ah, tô mal nos olhos. Bruno, o que você quer? Ai, não pode falar nesse PC. Tá comigo ou tá sem amigos? Eu acho que não, hein? Claro, Tekken. Tá comigo, Tekken. Será? Tá. Vou ficar seguindo. Não vai ser fantasia. Mas missão, Tito. O que que eu ganhei quando eu faço missão? Ah lá, Tekken. Se todo mundo fizer missão, você perde. Ixi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que que foi? O moço que reportou. Que reportou? Que que você viu? Reportou sem quem? Então mano, não reporte. É. Pareceu, eu reportei. Mas eu vi um cara, mas não vi quem era, caramba. Ó, posso falar? Acabei de chegar na sala, tava você e a Dani. E eu tava tentando resolver. É, Dani. Qual teste que era, Dani? Qual teste que tava fazendo? Eu tô procurando. Opa! Resolver não procurando. Não, eu fui entrar, tô tentando resolver uns problemas. Ai chegou o Mosca e ele quer jogar pra cima de mim. Qual o problema? Chegou, apareceu aqui ó. Cadáver. Não, eu tô indo um dia atrás. Cada tarefinha. Só que naquela sala não tem caderno. Eu não vi quem era outra sala. A Dani, a Dani. Não, eu. Mosca, você chegou, matou. Só tá eu e você. Eu? É a Dani, é a Dani. Eu achei que ia tomar mursa. O Mosca começou agora. Eu passei do lado do Renato. Eu fui a Dani. Eu também. Eu passei do lado do Renato. Eu sou a Dani. Eu acho que eu sou a Dani. Vai embora, vai embora. Dani, tchau. Dani. Vai flutuar. Eu passei do lado de todo mundo. Bora, Danizinha. Você que vota. Bora, eu vou falar uma coisa. Eu passei do lado de todo mundo. Bateu, né? Bateu. Não é eu. Bota, bota. Quem tá morto. Vou ignorar o meu pedaço. Bota, bota. Bota, bota. Bota, bota. Todo mundo votou na Dani. Tá bota na Dani. Vamos ver agora. Fomei, não é eu. Pegou no flagra a Dani aqui ó. O que você deu pra falar? Matou eu ainda. Eu salvei. Mano, agora o Renato, mano, viu as duas mortes. Eu salvei o jogo. Boa, boa. Tá vendo? Eu tava tentando jogar você como ocupado, mano. O bagulho é louco. A crítica, só quem merecer. Rapaziadinha, então é isso, mano. Esse foi o primeiro vídeo de Among You. Se a rapaziada quiser continuar jogando, a gente vai fazer parte 2, demorou? Mano, eu não saí como impostor nenhuma vez. Só fui humilhado nesse jogo. Mano, as pessoas só me tiraram porque eu tentei falar alguma coisa, mas... Não falo. É não, melhor ficar quieto nesse jogo. Você tenta falar o que tá acontecendo... Mano, ao que você tenta se defender, parece que você que é o impostor, mano. Mas... Cala a boca, eu cheguei junto com você na sala e você me mandou embora. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like. Mano, relembrou muito da nossa ausia de a gente ficar jogando esse jogo. Foi massa pra caramba. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. Fui. Ui. Fui... Fui. Fui... 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 Tchau.